MÚSICA O domino pode marcar, fecha costa e não mete o golo! Marca o desportivo de Chaves! Ao string! Outra vez João Teixeira que passa a rasgar, que espetáculo e marca! Que grande golo marca o Chaves! Naturalmente o Ricardo Seu, a jogada agora com esta vantagem numérica dentro das 4 linhas, atenção ao Chaves, o pontapé e golo! É o golo! O golo para o desportivo de Chaves! O remate! E para a defesa, a recarga pode ser e marca! É o golo do Chaves! João Mendes, à entrada da área, jogada individual. Atenção ao remate! E marca! Marca o Wellington! Por trás, Tlatini, pode marcar, tira da frente, Jorge Vilela, o remate e depois corta o defesa do Covilhã. Ainda o Wellington insiste e marca! Mãos e com o pé, encosta-lhe só com o pé. Portanto, com o pé, esvelha ou... Atenção a base! Segundo posto do remate! E dois deiro minutos por tiro de chave! Atenção a base! 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 Tchau, tchau 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 Tchau